Há! É o pânico dos flugs Menor 7 na produção Terror dos baile porra Terror dos baile porra Aê DJ Pablo RB Aê DJ Pablo RB Aê DJ Pablo RB Esse é o DJ Colombo O brabo na produção O brabo na produção O brabo na produção Vai caralho, eu treme a bunda Vai caralho, eu treme a bunda Vai caralho, eu treme a bunda Isso é só um teste Achei Achei Oh, chamando todos os noios Bem-vindos ao Pânico do Pega Pânico dos fluxo Sou o Andelão atualizado Achei 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 Legenda Adriana Zanotto